Como ter durabilidade em um motor preparado? Bom, para você ter durabilidade no motor preparado, você deve ficar atento às folgas, limites de segurança, taxa de compressão e alimentação. Se você ficar atento às folgas de segurança, onde você tem folgas, onde as peças não vão se chocar uma contra a outra, ao acerto da taxa de compressão, mantendo uma taxa de compressão dentro da octanagem que o seu combustível consegue resistir, e um bom acerto de alimentação no seu motor para o motor não rodar com falta, você vai ter durabilidade no seu motor preparado. Outros pontos que você tem que analisar quando você prepara o seu motor é o RL do motor, se ele ficar alto, maior desgaste. Então eu vou manter o RL ou original ou abaixo do original. VMP, eu preciso ficar atento quando eu aumento o curso do vira-break-in na RPM do motor, então eu tenho que ficar atento na RPM máxima que eu posso colocar esse motor para girar, sem ter o risco aqui do pistão ele romper a barreira de lubrificação e se danificar. Se eu ficar atento nesses pontos, eu vou ter durabilidade no meu motor preparado. Gostou dessa dica? Já segue aqui para mais vídeos como esse.